Quanto tempo demoraria para você contar até 100 trilhões? Talvez tempo suficiente para você deixar de herança essa contagem para os seus filhos, netos e bisnetos. Surpreendentemente, é este o número de células que possui o nosso corpo. Só que te liga só, apenas 10% dessas células são tuas. As outras são células de micro-organismos que vivem associados a você, seja na microbiota intestinal, na pele, na boca, no nariz. Todas estas células não podem passar sequer um minuto sem fazer troca de substâncias com o MEI. Como é que se dá essa troca? Fica ligado e presta atenção nessa aula. E aí, gente, que prazer estar aqui para mais uma videoaula. Então, falou em transporte através da membrana, tem que vir três nomes aí na sua cabeça, que é o transporte passivo, o ativo e o por vesículas. Para não tornar uma aula muito grande, eu dividi ela em duas partes. Então, esta primeira parte é sobre transporte passivo. O transporte passivo, ele não tem gasto de energia. Te liga só, passivo não gasta energia. E dentro dos transportes passivos, existem três. A difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. A diferença entre a difusão simples e facilitada e a osmose é o que vai passar através da membrana. Na difusão, seja ela simples ou facilitada, o que passa é o soluto. E na osmose, o que passa é o solvente. Lembra muito bem da aula passada que solutos são as partículas, as moléculas que estão dissolvidas na água. E o solvente é a água. Então, eu preparei um esqueminha para ti e vamos começar com a difusão simples. Olha aí! Aí está então, gente, uma célula animal. Antes da gente falar da difusão simples, se você ainda se confunde com algum daqueles termos que é soluto, solvente, meio hipotônico ou hipertônico, eu te aconselho a assistir a aula de soluções que eu postei há duas semanas e, obviamente, está aí no meu canal. Se você já está dominando esses termos, vem adiante e vem comigo. Te liga só, para todos os exemplos que eu der agora, é aquela famosa partezinha da membrana que eu retirei. Então, vamos começar pela difusão simples. Te liga só, o que você tem que saber na difusão simples? Primeiro, não gasta energia porque o soluto se locomove do meio hipertônico, hipotônico, ou seja, com maior concentração, para o meio hipotônico, ou seja, de menor concentração. O que pode ser o soluto? O soluto, neste caso, pode ser o oxigênio, o gás oxigênio, o O2, ou o dióxido de carbono, o gás carbônico. E é este exemplo que a gente vai se ater. Repara que isso aqui é bicamada de fosfolipídio, a membrana plasmática. Estes solutos vão passar diretamente pela bicamada de fosfolipídio. Isso é a difusão simples. Simples assim. Mas olha aí para você entender melhor. Te liga aí num exemplo básico de difusão simples que ocorre no alvéolo pulmonar. Isso aqui, gente, é um capilar. Este capilar está vindo do seu corpo, ele saiu do coração pela artéria pulmonar, que é, na verdade, a única artéria que carrega sangue rico em CO2 e pobre em O2. E essa artéria está mandando este sangue para o alvéolo para fazer a hematose, que é a troca gasosa. Então, repara aqui, está cheio de CO2 aqui dissolvido no plasma sanguíneo. Esse CO2 vai sair livremente por difusão simples para o alvéolo pulmonar e vai embora lá junto com a respiração pulmonar. E, em contrapartida, o oxigênio que você está inspirando, está entrando no teu pulmão e vai até os teus alvéolos, ele está entrando diretamente na tua célula e vai para o teu corpo. Repara bem, o CO2 aqui, quando chega no alvéolo, dentro dos teus capilares, ele está fazendo um meio hipertônico. Lembra, difusão simples, o soluto passa do meio hipertônico para o meio hipotônico e vai embora. E o O2 está com o meio hipertônico fora do teu capilar, fora das tuas hemácias. Então, o que vai acontecer? Ela vai sair, o oxigênio vai sair do meio hipertônico, entrando direto lá na tua hemácia, para o que é, então, o meio hipotônico, que segue para o teu corpo, para a distribuição de oxigênio para os tecidos. Então, a difusão simples passa direto pela bicamada de fosfolipídios, só que também tem a difusão facilitada, porque tem algumas moléculas que são muito grandes ou que não têm afinidade pela bicamada de fosfolipídios. Então, tem que ter um carinha para facilitar essa passagem. Esse carinha são aquelas proteínas que estão atravessando a bicamada de fosfolipídios. Então, estas moléculas, que teriam muita dificuldade por passar pela bicamada de fosfolipídios, elas passam por essas proteínas. E esse nome de transporte é a difusão facilitada. Te liga no esquema. Então, vamos lá para a difusão facilitada. Repara que é o mesmo conceito. A única coisa que muda, te liga. Se é facilitada, tem alguém para facilitar. Então, a diferença entre a difusão simples e a facilitada é que nesta aqui, o soluto não passa pela bicamada de fosfolipídios, e sim por proteínas chamadas permeases, de um meio hipertônico, ou seja, com maior concentração de soluto, para um meio hipotônico, de menor concentração de soluto. E o que que passa aqui? O que que pode ser este soluto na difusão facilitada? Pode ser aminoácidos, vitaminas, cálcio, cloro, sódio, potássio, glicose, inclusive a água. É bom lembrar que a água pode passar por difusão simples. Só que por difusão simples, ela demora muito para passar. Então, existem umas proteínas permeases chamadas aquaporina, no qual ela passa com muito mais facilidade. Então, repara que é muito fácil também. A difusão facilitada é uma barbada, porque é o mesmo conceito. Só vai mudar é que passa por proteínas e não pela bicamada de fosfolipídio. Então, ok. A gente viu que a difusão simples e a difusão facilitada é a passagem de soluto, de um meio hipertônico para um meio hipotônico, para ter aquele equilíbrio, aquela homeostase. A osmose se diferencia da difusão simples e facilitada, porque ela não é o soluto que passa na osmose, é o solvente que passa. Então, veja bem, se na difusão simples e facilitada teve que passar o soluto pela membrana, do meio hipertônico para o meio hipotônico, lá na osmose vai ser o contrário. É a água que vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, te liga no esquema aí. Então, aqui temos um exemplo básico de osmose. Imagina que você tem um pote, um tubo, e nesse tubo você põe uma membrana nele, separando. E num lado desta membrana você derrama, por exemplo, o cloreto de sódio, esse sal de cozinha. No outro lado você não derrama. Lembra que a membrana deve ser semipermeável, ou seja, a água deve passar. O que acontece? A água vai passar, neste caso, do meio hipotônico, com pouco soluto, para o meio hipertônico, com muito soluto, até que ela se iguale à pressão osmótica. Você vê que ela diminuiu aqui. Obviamente, ela foi para o lado onde tem mais soluto, o meio hipertônico. E aqui ela diminui de volume. Gente, para tu contextualizar, você já deve ter feito uma maldade muito grande na sua vida, que é pegar aquelas lesminhas que estão inocentemente andando pela calçada e tocar sal, né? Falar, vamos botar sal naquela lesma. Todo mundo adora botar sal em lesma. Coitadinho do bichinho. É a mãe que está ali caminhando pela calçada para buscar alimento para os seus filhinhos. E você matou a lesma. Gente, não matem a lesminha. Mas, em prol da ciência, esse experimento pode até ser interessante, mas não faça isso em casa. Te liga só. Quando você pega uma lesma, coloca em cima da mesa e toca-lhe sal nela, dentro de alguns minutos a lesma está murcha e tem um monte de líquido pela volta. O que você fez aí? Você fez uma preparação de um meio hipertônico fora da lesma. Então, o que ocorreu foi uma osmose. A água passou de dentro dela, das células dela, de um meio hipotônico, para fora dela, de um meio hipertônico. Olha, tu encheu de sal, né? Então, tu simplesmente derreteu a lesma. Em verdade, vos digo, dá para fazer o processo contrário. Pô, como assim? Faz uma solução salina. Pega um copo de água e taca o sal nesse copo de água. Enche de sal. Mistura bem, faz aquele sal dissolver. Pega uma seringa, suga aquele sal para a seringa, enfia na pobre da lesma, coloca ali alguns ml. E logo, você botou um monte de sal dentro da lesma. Pega a lesma e joga numa poça de água. O que vai acontecer? A água vai penetrar na lesma. Vai sair de um meio hipotônico para o meio hipertônico. Agora, a lesma ficou cheia de sal. Então, ela está com um meio hipertônico. A água na osmose vai passar do meio hipo para dentro da lesma. Resultado, a lesma vai ficar desse tamanho. Aí sim, tu vai poder assustar as pessoas com a lesma gigante. Mas é óbvio, né gente? Não vamos fazer essa maldade com o pobre bichinho. É muito comum cair em vestibulares, em questões, uma hemácia colocada num meio hipertônico ou num meio hipotônico. Te liga só, se você colocar uma hemácia num meio hipotônico, a hemácia, essa célula, estará dentro dela, será hipertônico em comparação ao meio hipotônico. O que vai acontecer? A água vai entrar na hemácia e ela vai romper, vai estourar. A mesma hemácia, se você colocar num meio hipertônico, a água que está dentro dela, a hemácia hipotônica no caso, vai sair e vai para fora. Consequentemente, a célula, a hemácia vai murchar. Se você colocar ela num meio isotônico, vai continuar. Porque no meio isotônico, tanto entra água na mesma quantidade como sai. Tanto saem moléculas como entram moléculas. Então ela está sempre no mesmo equilíbrio, naquela homeostase tranquilona ali. Se você fizer este experimento com uma célula vegetal, aquela célula que tem a parede celular rígida, pegue esta célula e coloque no meio hipotônico. Se você colocar no meio hipotônico, a célula vegetal, ela será hipertônica. Então a água vai sair do meio hipotônico e vai entrar na célula vegetal. Só que diferente da hemácia, ela não rompe devido à parede celular. Então ela vai inchar, vai tentar se romper, mas a parede celular vai falar, ah, ah, aqui tu não rompe. E se você pegar esta célula vegetal e colocar no meio hipertônico, aí sim, ela vai murchar. A água vai sair da célula vegetal e vai para o meio. Só que ela murcha e a parede celular continua intacta. Este processo chama-se plasmólise, no qual a célula vegetal se desprende da parede celular. Só que a parede celular continua intacta, continua resistente ali. Então só para organizar rapidamente, o que a gente viu hoje? Repara bem. Vimos o transporte passivo, que tem a difusão simples e facilitada, e a osmose. Na difusão simples, o soluto passa livremente pela bicamada de fosfolipídio, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Na difusão facilitada, também é o soluto passando do meio hipertônico para o meio hipotônico, só que já não é mais pela bicamada de fosfolipídio, são pelas proteínas. E a osmose diferencia-se deste processo porque não é o soluto que passa, e sim é o solvente, é a água. E a água, obviamente, vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Tá ligado, gente? Tranquilão, né? A difusão simples, a difusão facilitada e a osmose não tem gasto de energia. Por isso, são chamados transportes passivos. Gurizada, um grande abraço. Não se esquece de te inscrever no canal, comenta, dá like e participa. Vamos lá, gente. Um grande abraço e até a próxima. Não importa se você está dormindo, se você está anestesiado, se você está correndo, não importa. A tua célula é escrava, ela está aí trabalhando para você.